A NR33 mudou e a gente está aqui para falar sobre isso, mudanças essas que aconteceram em 2022 mas hoje aqui, já em 2023, eu quero aproveitar para te atualizar através de alguns vídeos onde nós vamos falar sobre essas mudanças. Então aqui começando um primeiro módulo a respeito dessas alterações, módulo esse que faz parte dos nossos treinamentos da IHS Consultoria como você já sabe, já está fazendo aí o nosso treinamento. Então vou dividir a tela com você aqui sem mais delongas, vamos direto para o que interessa. Então o Ministério do Trabalho, ele publicou lá no Diário Oficial no dia 24 de 6 de 2022, na sessão 1, a aprovação e alteração da NR33. Então a aprovação da nova redação da norma regulamentadora número 33, segurança, saúde e trabalho em espaços confinados. E é sobre isso que a gente vai falar como eu comentei aqui, dividido isso em alguns módulos, então quero ver se a gente faz aqui uma aula aí de 25, 30 minutos, a ideia não é passar disso, aonde a gente consiga trazer aí essa primeira parte das mudanças. Imagino que vai ser necessário aí pelo menos mais dois ou três módulos para isso. Então dando sequência aí, como você pode acompanhar aqui comigo, aqui a gente tem a descrição dessas alterações. E se você quiser ler aqui com calma, eu recomendo você fazer uma pausazinha no vídeo. Mas com o objetivo de não ficar tão cansativo é para você, eu vou pegar pontos principais aqui, aonde dá, né? Sempre que a gente está falando de legislação, muitas vezes se faz necessário realmente ler, ler, né? Na íntegra é essa. Então o treinamento a gente envolve as NRs, que é o nosso caso, muitas vezes as NRs, que também vou falar com você aqui hoje sobre isso, teremos um módulo específico para tratar aí sobre as NRs que tem relação com a NR33. Aí a gente acaba tendo que ter essa leitura, acaba sendo um pouquinho mais cansativo. Mas se você se interessa pelo assunto, você vai gostar, porque eu já vou trazer isso aqui para você de forma bastante simplificada. Passa a valer então, passa a vigorar essa nova alteração, né? Passou já, né? Que nós estamos em 2023, em 3 de outubro de 2022. E foi quando a gente preparou esse material e aí agora a gente já só aproveitou, revisou e está regravando essa aula. Tá bom? Então a partir desse momento, o 3 de outubro de 2022, surge uma nova atualização da norma que contempla lá o corpo da norma, NR33, anexo 1, 2 e anexo 3. Ah, como você pode ver aqui, onde eu aponto aqui para você com o mouse. Então, tendo continuidade, qual que é o objetivo da NR33? Você já sabe, mas eu vou lembrar você aqui. Trazer segurança para o trabalhador. Esse é o grande objetivo da NR, das NRs no geral. Hoje nós temos 38 NRs no Brasil e o objetivo dessas normas é que você consiga trazer um ambiente de trabalho mais seguro para os trabalhadores. Segurança essa que também acaba alcançando, claro, a empresa. Muitas vezes até não é uma segurança jurídica, mas o principal objetivo é esse. Então a norma fala o seguinte, vou botar aqui a tela para você poder acompanhar comigo. Essa norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a identificação dos espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento, controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direto ou indiretamente nesses espaços. Muito bem, vou ter uma palavra nova aqui, duas palavras novas aqui nessa nova redação. Eu sou instrutor, você sabe, estou dentro das empresas muitas vezes e já ouvi situações, clientes inclusive, questionando a necessidade de se monitorar o ambiente espaço confinado de forma contínua. Quando você se depara com esse item aqui, volto aqui para você ver, permanentemente a segurança, ele já deixa claro o cenário. Eu preciso monitorar em tempo integral. E isso agora fica claro, inclusive, na parte de objetivos, a norma. Então eu tenho que manter, permanecer seguro a segurança das pessoas ali. Então eu acho que isso também é um ponto importante aí, pequena alteração, com grande impacto, que vai ajudar a gente aí, profissional da segurança do trabalho, a dar continuidade nisso. Nisso o quê? Na segurança, fazer o nosso trabalho, gerir bem as NRs, gerir bem a NR33. Você tem que sempre lembrar que as normas regulamentadoras, elas são sistemas de gestão hoje. Então você vai gerir. Por isso que tem, inclusive, um responsável técnico pela NR33, como você bem sabe e viu em módulos anteriores. Mas é isso. Dando continuidade aqui. Vamos pegar o próximo item. O objetivo também é, né? Aqui são minhas palavras. Esta norma regulamentadora tem como objetivo estabelecer os requisitos para caracterização dos espaços confinados. Ou seja, eu preciso saber caracterizar um espaço confinado. Você pode caracterizar isso de várias maneiras. Você pode simplesmente ter uma caracterização no sentido de dizer é ou não um espaço confinado. Mas também a gente pode ser mais profundo nessa caracterização, dizendo que tipo de espaço confinado é esse. E eu quero te falar sobre isso também em um módulo específico, usando a classificação dada pela NIOSHI. Então eu vou fazer isso aí. A gente vai gravar. Vai ter aqui um próximo módulo na sequência, onde a gente vai falar dessa caracterização aí de forma mais específica. Mas aqui ele está falando de dizer se é ou não um espaço confinado. Então ele continua. A gente vai ter requisitos para caracterização dos espaços confinados. Veremos isso aqui um pouquinho mais para frente. E ele continua. Os critérios para o gerenciamento de risco ocupacional. Presta atenção na palavra. Gerenciamento dos riscos ocupacionais. Ok? Então gerir isso. E as medidas de prevenção. De forma a garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços confinados. Sempre trazendo também essa questão do direto e indiretamente. O que é isso? Diretamente envolvido e entrou no espaço confinado. É o vigia do espaço confinado. É o supervisor do espaço confinado. Faz parte da equipe de resgate e emergência do espaço confinado. Está envolvido diretamente. Mas você tem às vezes outros trabalhadores que estão envolvidos de forma indireta. Estão próximos do ambiente, por exemplo. Então todas essas pessoas, funções e pessoas precisam estar seguras. E é um reforço aqui muito para a palavra gerenciamento. Que é algo que o profissional de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança tem que entender. Que nós estamos falando de gerenciamento. Isso é muito forte agora. Já deveria ter sido entendido assim pelos profissionais. Mas não foi o que aconteceu. Eu estou há 19 anos na área de segurança do trabalho. E eu tive a oportunidade de começar a minha carreira numa indústria multinacional. Onde sempre foi feito assim. Um gerenciamento. Hoje isso virou a regra. Ficou claro agora. Tem que ser assim. Através da NR1. Através do PGR. O Programa de Gerenciamento de Risco. Um programa de gerenciamento. Sempre gerenciando risco. E é isso que nós, profissionais de segurança do trabalho, devemos fazer. Então continuando aqui. Campo de aplicação da norma. Então esta norma regulamentadora se aplica às organizações que possuem ou realizam trabalhos em espaços confinados. É importante a gente destrinchar a norma. Pegar no detalhe alguns pontos. Esta norma regulamentadora se aplica às organizações que possuem ou realizam trabalhos em espaços confinados. Mais para frente um pouquinho. Eu quero te mostrar um ponto da norma. Onde isso aqui faz muita diferença. O fato de só possuir o espaço. Ou o fato de realizar trabalhos no espaço confinado. Continuando. Considera-se espaço confinado. Qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente os seguintes requisitos. Aqui novamente tinha-se uma dúvida no passado. Por quê? O fato que nós temos aqui três itens. A, B e C. E ele fala assim. A. Não projetado para a ocupação humana contínua. Depois no B. Possui meios limitados de entrada e saída. Depois C. Em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. A gente sempre teve a discussão. Mas se tiver uma, um desses itens, né? Uma dessas características. Já é ou não um espaço confinado. E eu sempre adotei o critério de que sim. Olha, por segurança. Se tiver um desses itens a gente já caracteriza. O que a norma traz aqui hoje é diferente disso. Então ela claramente. Volto aqui para vocês. Ela claramente fala aqui. Atenda simultaneamente. Aos seguintes requisitos. Ou seja. De uma mesma vez. Ou de uma só vez. Então ela precisa não ser preparada para a ocupação humana contínua. Possuir meios limitados de entrada e saída. E que exista ou possa vir a existir a atmosfera perigosa. É disso que ela está falando aqui. Tendo esses três itens. Agora sim. Eu caracterizo isso como espaço confinado. Se você pegar lá as primeiras aulas desse treinamento. Você vai ver que a gente tinha uma caracterização diferente. Porque a gente estava trabalhando a norma anterior. E norma essa que mudou. Em 2022 surgiu essa alteração. Para que a gente possa então estar atualizado. É importante você considerar que esse ponto aqui. Essa norma atual. Que nós estamos tratando aqui. Que você tem acesso tanto pela nossa plataforma. Quanto pelo site do Ministério do Trabalho. Então continuando aqui. O item 33.2.2.1. Considera-se a atmosfera perigosa. Aquela que esteja presente. Uma das seguintes condições. Deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Presença de contaminantes. Com potencial de causar danos. A saúde do trabalhador. Ou seja. Caracterizada como uma atmosfera explosiva. A gente sabe o que é uma atmosfera explosiva. É aquela que a gente chama na indústria de área classificada. Então a atmosfera explosiva. Ela é considerada. Dá características para que nós tenhamos um espaço confinado. Perigoso. Então quando a gente volta aqui. Em que exista ou possa existir a atmosfera perigosa. O item 6. O item 6. Não. Perdão. O item C. Ele fala aqui. Em que exista ou possa existir a atmosfera perigosa. Ele explica aqui na sequência. O que é uma atmosfera perigosa. Então para quem a gente não tenha nenhuma dúvida. Está aqui. Isso é uma atmosfera perigosa do ponto de vista da NR33. Os espaços confinados. Não destinados a ocupação humana. Com meios limitados de entrada e saída. Utilizados para armazenagem. De material. Com potencial para engolfamento. Ou afogamento. Perdão. Ou afogar o trabalhador. São caracterizados como espaços confinados. Aqui o que acontece. Não deixa mais dúvidas sobre silos. Por exemplo. Então a gente tinha talvez aquela dúvida. Ah. Mas aqui. O pessoal aí do agronegócio. Por exemplo. Silo. Será que é um espaço confinado? Será que não é? Cara. Está aqui. Está aqui. Posso ler de novo para você. O espaço confinado. Não destinado a ocupação humana. Com meios limitados de entrada e saída. Utilizados para armazenamento de material. Com potencial para engolfamento. Ou afogar o trabalhador. São caracterizados como espaços confinados. Por que isso? Porque a gente tem muitos acidentes. Teve. Muitos acidentes relacionados a esse tempo. Temos até no nosso treinamento. Tem um vídeo. Onde uma reportagem. A gente mostra. E fala sobre isso. Para isso. Você deve ter assistido. Então assim. Aqui. Resolveu o problema. Então os silos. Onde você vai fazer o armazenamento de grãos. Que por uma característica. Do tamanho da partícula. Pode se tornar. Inflamável. Pode gerar explosões. Melhor dizendo. Temos uma atmosfera explosiva. Por sua vez. Fica claro. Que esse local. Ele é uma atmosfera. Perigosa. E automaticamente. Pelo item. 33.2.2.2.2. Que eu estou aqui. Marcando para você com o mouse. Sim. É caracterizado como espaço confinado. Então não temos mais dúvidas sobre isso. E vamos para as responsabilidades. Responsabilidades. Vamos falar aqui das responsabilidades. E concluindo essa fase aqui das responsabilidades. A gente encerra esse módulo. Para que a gente. Para que essa aula não fique tão extensa. Então eu quero que ela não passe de 30 minutos aí. Não quero que ela passe de 30 minutos. Responsabilidade. É responsabilidade da organização. Ou seja. A responsabilidade da empresa. Aqui tem alguns pontos importantes. Responsabilidade da organização. Indicar formalmente um responsável técnico. Então entenda. A NR33. Ela exige um responsável técnico. Responsável técnico esse. Que vai responder pela norma. Que vai saber onde está o prontuário. Da NR33. Que vai saber onde está o book. Contendo todos os espaços confinados. Logo. O risco. Desses espaços confinados. Logo. As medidas de controle para eles. Logo. Os procedimentos de emergência. Então tudo isso tem que existir. E deve ser de responsabilidade. De um responsável técnico. D. Asegurar os meios. Recursos para o responsável técnico. Cumprir as suas atribuições. Então não adianta eu ter um responsável técnico. Que não dá condições para ele. Para que ele de fato. Possa fazer o trabalho. Gerir o espaço confinado. A NR33. Então tem que dar condições para ele. E a norma fala isso aqui claramente. Asegurar que o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Contemple as medidas de prevenção. Para garantir a segurança. E a saúde dos trabalhadores. Que interagem. Direto e indiretamente. Nos espaços confinados. D. Providenciar a sinalização de segurança. Sinalização essa que a própria NR33. Traz o modelo. Para facilitar isso para você lá como anexo. E bloqueios dos espaços confinados. Para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Dois pontos importantes. Primeiro. Tem que ter pessoas autorizadas. Para acessar o espaço confinado. Talvez. Um dos motivos pelo qual você está fazendo esse treinamento aqui conosco. Para que você seja um vigia. Um entrante. Um trabalhador. Ou talvez até mesmo. Uma pessoa da equipe de resgate de emergência. Fala bastante sobre isso. Tem um módulo só para isso. Para a gente. Esclarecer mais sobre esse assunto. E ela fala aqui também. Sobre o bloqueio. A necessidade de bloqueio. O que é o bloqueio? É o loto. Log out. Take out. Loto. Bloqueio. Isso é espaço de loto. Igual a gente usa lá na NR10. Aqui na NR33 também. Então eu tenho que conseguir bloquear válvulas. Dulações. Tem uma série de possibilidades. Inclusive a parte elétrica. Às vezes você vai entrar no tanque. No reator. Tem um mexedor lá. Você precisa bloquear ele. E através. Muitas vezes. Do painel. Do CCM. Da sala de controle. Isso pode. Deve ser feito. E tem uma sequência para isso. A gente vai tratar mais esse assunto também. Mais lá na frente. Com detalhe. Mas ela está deixando claro que. A organização precisa ter isso. Ela precisa ter. Esse. Sistema de bloqueio. Procedimento de bloqueio. E o E. Providenciar a capacitação inicial. E periódica. Dos supervisores de entrada. Vigia. Trabalhadores autorizados. E da equipe de emergência. E salvamento. E aqui sim. Nós temos algo novo. Equipe de emergência. E salvamento. Então. Eu preciso ter. Na minha empresa. Tenho que ter na minha empresa. Uma equipe preparada. Para a resposta da emergência. E as pessoas vão conhecer. Essa pessoa. Então. O que ele está trazendo aqui. No item E. Na tela aí para você. É isso. Providenciar a capacitação. Agora também. Da equipe de emergência e salvamento. Nós fazíamos isso no passado. Dentro do treinamento da NR33. Nós pegávamos lá. E treinava a equipe. Que ia fazer o acesso. O vigia. O supervisor. E já treinava ele para resgate. O que está sendo tratado aqui. É que eu preciso de uma equipe específica para isso. Que pode. Por sua vez ser. Também. Esses colaboradores. Mas ele tem que ter um treinamento a parte. Treinamento esse. Que vai ser de 24 horas. Ou 32 horas. Salvo engano. Vamos conferir isso também. Aqui mesmo. Nesse treinamento. Vou colocar a tabela aqui na tela. Para a gente. Para a gente entender. Como é que ficou a carga horária. Dos treinamentos. A questão da reciclagem. Todo detalhamento. Para que a gente saiba ali. Como conduzir isso. Tá bom? A NBR específica. Sobre isso. Onde está o conteúdo programático. Eu vou te entregar aqui tudo pronto. Tudo mastigado. Para você entender esse conceito. Para você poder estar por dentro da NR33. E cada vez mais. Então. Indo adiante. Item F. Fornecer as informações sobre os riscos. E as medidas de prevenção. Previsto no programa de desencrenamento de risco. O tal do PGR. O conhecido e famoso PGR. Que antes era o PPRA. E agora o PGR. Que está lá. Falando também. De diretrizes. E a sequência da NR1. Aqui no sentido de que. A NR1. Disposição geral. E gerenciamento do risco ocupacional. Então. De novo. O gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tá. Os trabalhadores. Que interagem direto e indiretamente. Então. Aqui repete um pouco. Do que a gente já vem. Ouvindo aqui. Falando. Então. É importante que a empresa. Tenha claro isso. Que ela tem que informar. Tem que manter. Oferecer informações sobre os riscos. E as medidas de prevenção. Por isso que eu tenho o responsável técnico. Por isso que eu tenho que ter o prontuário da NR33. O item G. Ele fala assim. A garantir os equipamentos necessários. Para o controle dos riscos previstos no programa de iniciamento de risco. O PGR. Logo. O que que tá sendo falado aqui. Claramente. Os riscos de acidente. O risco que existe. Quando você vai entrar no espaço confinado. Tem que ser apontado lá no PGR. Então. Interagindo. As normas. Então. NR1. Com NR9. Com NR33. Isso tem que conversar cada vez mais. Então lá no seu cronograma. No seu cronograma. Perdão. Na sua planilha de riscos. Do seu PGR. Deve aparecer também as questões de acidente. Incluindo o espaço confinado. O H. Asegurar. A disponibilidade dos serviços de emergência. Salvamento. E dissimulados. Quando a realização. De trabalhos. Em espaço confinado. Então. Aqui é importante. Asegurar a disponibilidade desse serviço de salvamento. Ou seja. Tem que ter equipe. Tem que ter equipe. Então. Aquela coisa de. Colocar lá. Não. A equipe vai ser o bombeiro externo. Você tem que ser. Pensado com calma. Será que realmente isso funciona? O papel aceita tudo. Vou colocar aqui na tela para vocês verem onde eu estou lendo. O papel aceita tudo. Mas. Será que vai funcionar? Como é que eu sei se funciona? Simulado. Então. Eu tenho que informar. Eu tenho que fazer simulados. A sua empresa precisa simular. Fazer simulados. A gente tem que. Nós como instrutores. Instruir. A empresa a fazer simulados. Para que a gente consiga verificar. Se realmente funciona. O nosso plano. De atendimento. A emergência de salvamento. O item I. Supervisionar. As atividades em espaços confinados. Executadas pelas organizações. Contratadas. Então. A empresa tem que ser responsabilidade pelos contratados dela. Pelos prestadores de serviço. Observando. O disposto no sub-item 1.5.8.1 da NR1. Visando o atendimento do dispositivo dessa NR. Então. É importante perceber de novo. O link que tem entre as NRs agora. Então. Uma puxando a outra ali. Vamos lá falar. Vamos falar agora aqui. Da responsabilidade do técnico. Então. Compete ao responsável técnico. Identificar e elaborar o cadastro. De espaço confinado. Então. Quando a gente fala aqui. De o que compete ao responsável técnico. A gente está falando do prontuário também. Então. Ele tem que identificar os espaços confinados. E cadastrar um por um. Adaptar o modelo de permissão de trabalho. Então. Não adianta entrar lá na NR33. Fazer o download do anexo que está lá. E usar ele na íntegra. Você tem que adequar ele para a sua realidade. O que vem ali. Aquele anexo. Ele é um modelo. E aí. Você tem que ir lá e avaliar. Quais são os produtos químicos. Que de fato. Fazem sentido. Eu monitorar na empresa que eu trabalho. E eu fazer os ajustes ali. Dentro do meu formulário. Do meu anexo. Que vai ser parte do meu procedimento. De espaço confinado. Da minha empresa. Então. A empresa tem que ter um procedimento. Logo. Ela tem que ter uma permissão de trabalho. Adaptada à sua realidade. Isso ficou muito claro. Nessa nova versão. O que é muito bom. Porque eu sempre. Me deparava com permissões de trabalho. Copia e cola na íntegra. Da norma. E não é isso. Então. A PET. De modo. A contemplar. As peculiaridades. Dos espaços confinados. Da organização. Elaborar os procedimentos de segurança. Relacionados ao espaço confinado. Então. Eu não tenho alternativa. Eu tenho que ter um procedimento. Para espaço confinado. Dentro da minha empresa. Não tem como não ter isso. Eu tenho que ter um procedimento escrito. Um documento. Indicar. Os equipamentos para trabalho em espaço confinado. Elaborar um plano de resgate. Coordenar a capacitação inicial. Periódica. Dos supervisores de entrada. Vigias autorizados. E equipe de emergência e salvamento. Aqui o item se repete. E quando o item se repete na norma. Você já sabe por que. Porque isso é tão relevante. Que não pode. Tem uma certa redundância. Olha. Não esqueça disso. Eu preciso treinar essas pessoas aí. Ok. Compete ao supervisor de entrada. Então o que que fica de responsabilidade para o supervisor de entrada. Emitir a permissão de trabalho. Então isso não mudou. Antes do início das atividades. Então ele vai fazer o cheque. O primeiro monitoramento da responsabilidade dele. Lembra disso? Executar os testes. E conferir os equipamentos antes da utilização. Implementar os procedimentos contidos na PET. Na permissão de entrada e trabalho. Então eu vou verificar se está sendo seguido. O que eu recomendo ali como supervisor. Então se você é um supervisor de espaço confinado. É importantíssimo que você saiba disso. Se você é um vigia, um entrante, um trabalhador. É importantíssimo que você cobre isso. Do supervisor que vai fazer. Essa liberação aí. No caso da sua empresa. Asegurar que o serviço de emergência e salvamento. Estejam disponíveis. E que os meios para o acionamento estejam operantes. E aqui meu amigo. Aqui tem um ponto assim que. Esse finalzinho aqui. Dispositivos. Aliás. Estejam disponíveis. E que os meios para os acionar. Estejam operantes. É essencial. Porque você vai nas empresas. Muitas vezes. Não faz simulado. Não faz teste. Nem do alarme de emergência. Não funciona. Às vezes você vai lá. Montou toda a estrutura. E o rádio. Onde o espaço confinado está sendo realizado. Não tem sinal para comunicar com a equipe de emergência. Não vai funcionar. Não adianta. Então testar isso. É uma obrigação do supervisor de entrada. Vamos ver se funciona mesmo de fato. Os instrumentos que nós temos aqui. Cancelar os procedimentos de entrada. Trabalho quando necessário. Então assim. Não está saindo conforme o planejado. O programado. Ele tem autonomia. Falar. Acabou. Cancelou. Tem que começar isso aqui de novo. Encerrar a PET. Após o término do serviço. Desempenhar a função de vigia. Quando previsto. Na liberação de trabalho. Na PET. Então o supervisor pode fazer também a função de vigia. Asegurar que o vigia esteja operante. Durante a realização dos trabalhos. No espaço confinado. Eu sempre conto uma história. Nos treinamentos que eu ministro. Presencialmente. Principalmente. Que. Participei de uma obra de expansão. E nessa obra. A gente tinha ali alguns espaços confinados. E. A empresa decidiu colocar um senhor. Para trabalhar no espaço confinado. Como vigia. E ele dormia. Então você deixava ele lá. Aparelho. Monitoramento. Explicava tudo. Para você aqui. Treinado. Tudo certinho. Aí você saia. Daqui a 10 minutos. Você voltava. O cidadão estava dormindo. Poxa. Não tem nenhum tipo de preconceito. Por favor. Não entenda mal. Mas era um senhor. E ele já. Dormia com facilidade. Não sei se eventualmente. Algum tipo de insônia. Passava por algum problema. Não sei. Não estou aqui para julgar. O fato. É que não era a pessoa ideal. Para estar fazendo aquela função. Poderia estar fazendo qualquer outra. Mas aquela função de vigia. Não fazia sentido. Porque ele. Não estava atento. Não estava prestando atenção. Não estava pronto. Para acionar a equipe de emergente. Resgate. Então esses detalhes fazem toda a diferença. Você selecionar de forma coerente. A pessoa para determinada função. Para equipe de emergência. Para vigia. E até mesmo para ser supervisor. Até mesmo ser supervisor. Pessoas que não tem. No perfil dela. Não contribui para isso. Então a gente tem que olhar para essas questões também. E avaliar. Se o perfil está coerente ali. Com a tarefa que vai ser executada. Vamos falar aqui do vigia. Deixa eu só trocar aqui o slide. Para ficar mais fácil de eu conseguir acompanhar aqui com vocês. Só um instante. Ok. Estou certinho aqui. Então aqui. O vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado. Esse ponto aqui. É um ponto que chama muita atenção nessa mudança. Vou ler de novo para você. Acompanhe comigo. O vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado. Quando atendido os seguintes requisitos. O vigia. Que no passado recente. Ele só poderia cuidar de um único espaço confinado. Agora ele pode. De acordo com a NR33. Ele também pode. Gerenciar. Ao mesmo tempo ali. Fazer. O cuidado de dois espaços confinados. Ao mesmo tempo. Na verdade ele fala nem dois. Ele fala aqui que você pode acompanhar a atividade de mais de um. Mais de um. Pode ser dois. Ou pode ser três. Então. Vamos ver aqui o que ele fala como requisito. Para que isso possa acontecer. A. Permanecer junto à entrada do espaço confinado. Ou nas suas proximidades. Podendo ser assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica. Então de câmera. Por exemplo. Então ele tem que permanecer junto à entrada do espaço confinado. Ou nas suas proximidades. Podendo usar ali de artifícios tecnológicos para isso. Lá embaixo a gente vai falar mais disso. B. Que todos os espaços confinados. Perdão. Você não está acompanhando ainda. Desculpa. Agora sim. A e B. Que todos os espaços confinados estejam no seu campo visual. Então que todos os espaços confinados estejam no seu campo visual. Ele tem que estar conseguindo olhar tudo ali. E isso se ele não estiver usando aparatos tecnológicos como câmera. Por exemplo. Sem o uso de equipamentos eletrônicos. Reforça aqui. Sem o uso de equipamentos eletrônicos. Está percebendo o que eles fizeram ou não? Já está deixando claro aqui o que vai acontecer. Que o número de espaços confinados não prejudique sua função de vigia. Então isso tem que ser avaliado. Não gosto. Estou dando uma opinião pessoal aqui agora. Não gosto. Quando a legislação deixa muito aberto. Para que tenha que se usar um negócio chamado bom senso. Por quê? Porque bom senso na área de segurança tem que trabalhar algo muito perigoso. Esse bom senso pode nem sempre ser um bom senso. Mas ser um senso olhando para agilidade. Olhando para uma questão de economia. Olhando para uma questão de falta de colaboradores. E aí não é bom senso. O senso está sendo o outro. Então eu particularmente não gosto muito disso aqui não. Mas eu estou aqui para te mostrar o que está na norma. Para te treinar nisso. Mas estou dando a minha opinião também. Que eu acho que isso faz parte. E claro que você vai ter a sua. Você não precisa concordar comigo. Absolutamente. Que o número de espaços confinados não prejudique sua função. Que as mesmas atividades. Então a gente parou aqui na D. Que as mesmas atividades sejam executadas em todos os espaços confinados. Sob sua responsabilidade. Então que ele esteja fazendo ali a função de vigia. D espaços confinados. Que a responsabilidade tenha a ver com o trabalho que ele está executando ali. Com o mesmo trabalho. É isso que eu entendo aqui no item D. E. Seja limitada a permanência de dois trabalhadores no interior de cada espaço confinado. Então assim. Pode olhar mais de um espaço confinado. Mas não pode ter mais do que dois trabalhadores dentro desses espaços confinados. Vamos gravar esse item E aqui. Porque daqui a pouco a gente vai ter que voltar nele. F. Seja possível a visualização dos trabalhadores através de acesso. Através do acesso do espaço confinado. Vamos lá né. Seja possível a visualização dos trabalhadores através do acesso do espaço confinado. Então quer dizer que o vigia vai entrar no espaço confinado? Vamos ajudar aqui né. Não é isso né. Vigia não entra no espaço confinado. Vigia está do lado de fora. Tendo acesso. Conseguindo enxergar quem está lá dentro. E muitas vezes. O que sempre nos foi ensinado através da própria NER33. É que tem um meio de comunicação entre as partes. Podendo esse meio de comunicação ser verbal. Ei você me ouve? Sim. Está tudo bem aí dentro? Tudo. Ok. Eu entendo isso aqui. Dessa forma. O item F eu entendo isso. Que seja possível a visualização dos trabalhos através do acesso do espaço confinado. Então ou seja. Ei. Tudo bem. O acesso não é entrar corpo inteiro. Mas conversar ali com eles. Tá bom? Mas aí tem o item 33. Aqui é o 4. O 33.3.4.1.1. Que ele faz assim ó. Quando assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica. Em conformidade com a análise de risco e previsto no procedimento de segurança. Pode ser dispensado o atendimento das alíneas E e F. Então a questão de ter só dois trabalhadores dentro do espaço confinado. Ela já cai por terra se você tiver um meio de sistema de vigilância. Então eu consigo monitorar por câmera por exemplo. E o F também. Então se eu tenho um rádio. Se eu tenho uma comunicação. Junto com isso. A câmera. Eu não preciso mais respeitar. Essa questão. Então. Tem alguns pontos aí. Curiosos. Interessantes aí. Que viabilizou aí bastante coisa. Eu já participei de trabalhos. A gente tinha lá. Quatro. Seis espaços confinados. Muito próximos um do outro. E a gente tinha que ter ali um vigia para cada um. Agora eu não vou precisar mais. Eu vou poder me organizar. Seguindo esses critérios que estão aqui. No item 33.3.4.1. E eu posso ter um vigia. Fazendo a função. Ali. De vigia. Mais de mais de um espaço confinado. Então esse é um ponto bem interessante. Tinha bastante atenção. A mudança aí bem. Bem relevante aí. Para a norma. Aê. Tirado da tela aqui. Perdão. Voltou. Então vamos para o próximo item. E o último. Para finalizarmos aqui. Essa parte de responsabilidades. Então. Compete a equipe de emergência e salvamento. A assegurar as medidas de salvamento. E primeiros socorros. Que estejam operantes. E executá-las em casos de emergência. B. Simples. Né. Isso aqui. A equipe de emergência tem que estar à disposição. Pronta. Para executar a atividade de primeiro socorro. Em. Operação ali. Pronta para fazer sua operação. A qualquer momento. E aí o B. Participar de exercícios e simulados anuais. De salvamento. Que contemple. Os possíveis cenários de acidentes. Em espaços confinados. Conforme previsto o plano de resgate. Logo. Eu tenho que ter um plano de resgate. Está claro aqui. Eu preciso ter um plano de resgate. Muitas vezes a gente não vê esse plano. Esse plano tem que existir. Essa possibilidade do responsável técnico. Elaborar isso. Em conjunto com a equipe de emergência. Com a equipe de resgate. E. Antes de entrar no espaço confinado. A gente ter isso muito definido. Quem vai ser essa equipe. E essa equipe está. De prontidão. Para nos assegurar ali. Condições de salvamento. Como a gente comentou aqui. E viu. No item A. Desse item. Então é isso senhores. Tivemos aí que. Chegamos aí nos 30 minutos. Acho que foi bom. Os objetivos. Então esse é o primeiro ponto. Dessas mudanças. Vamos ter mais alguns módulos aí. Na sequência. E eu te encontro lá. Para a gente continuar falando desse assunto. Tão relevante. Tão importante que é. A NR33. A gente já se vê no próximo módulo. Onde falaremos sobre gerenciamento de riscos ocupacionais no espaço confinado. Até lá. Tchau. Tchau.